Vou penetrar, pimpi na borda, vou penetrar, pimpi na borda, vou penetrar, pimpi na borda, vou penetrar, pimpi, 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 pimp Mas eu gostei de concentrado Vou penetrar, pique na borda Vou penetrar, puxar, pique na borda Vou penetrar, rica That guy Mas eu gostei de concentrado Mas eu gostei de concentrado Mas eu vou sentir concentrado na minha voz te fala E vou te passar me trago que você vai se amar Tempo, 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 tempo